Foi direitão, foi logo seco, toma! Ó, veio! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu! Salve, salve galerinha! Aprendeu a gancinha! A gente tá no Lucky Pig, a Bianca me tirou de casa 11 horas da manhã hoje, voltamos agora às 4 horas da tarde, olha, ainda tá quase 4. Nem é emoção ainda, galera, a gente já veio gravar, porque senão vai ficar muito tarde. Olha isso, galera! Nossa, tá alto pra caramba, que coisa que tá alto aqui? Ah, não tá alto não, mano! Tá pegando o microfone? Não sei. Alô? É porque tá na tela, mas não tem problema, não tá pegando o fone. Ah, mano! Por quê? Mas eu vou ficar gritando, pô! Pera aí, aqui, vai, vamos continuar. Bora! Mas tá com 50 pila, galera! Aí, agora vai ficar fone, eu acho. Dá licença. Vai! Bom que não escuta o joguinho, ué! Tá na tela o som. Nossa, tá ruim! Ah, já deu embora, mó chegou! É porque quando ele tá bom, ele já começa bem. Ah, é? Então. Ué! Pera aí! Ué! Você não é entendendo... Ó, mas o sino vai conectar, mesmo se você não vier agora. O J também vai conectar. Ah, não, o J não. J não, Jumel. Tem que tomar um J aqui. Vamos ver. Ô, caramba! Ô, 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 ô! Meu Deus, como é que o seu máximo vai parar lá em cima? Não sei, mano. Vai até 45, pô! Ah, faltou um diamante! Pra quem não sabe, galera, ele tem que conectar lá no primeiro, no segundo e no terceiro, tá? Os três igual. Galera, pra quem não sabe, ele te cospe muito. Então, você viu o TV aí na rua? É por causa do ventilador, minha. Que eu falo assim, só uma salivinha já pôs na sua cara. É só você falar aí do meu trono do rei, que esse aqui é a minha poltrona, ó. É a minha poltrona. Ela catou os do Cruy, catou da minha cadeira. Agora é só dela. Eu não gravo mais na minha cadeira. Lógico. E ainda quer reclamar comigo, tá vendo, galera? Como eu sou injustiçado... Ai! Vambora, Darchi. Escândomilho Verde. Escândomilho Verde. Ah, os fones estão desligados, eu acho. Vai no song, vai no song, vai no song. Vai tentando entrar, tentando ligar o fone. Não, 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 song não! Song não. Meu Deus. Ah, não! Sim, então, sim, então. Ai, eu quero... Esse jogo aqui, ele tem um potencial, mas a gente não conseguiu achar ainda. Entendeu? Não, você não... Toma aí pra começar. Tá? Não. Ah, deve ser de lado, é lá pra cá. Deve ser de padrão. Vamos ver. Boa! Ah, pode ser daqui pra cá ou de cá pra lá. Entendeu? Entendi não, cabeçudo. Ah, não? Ah, não? Com a raça pra cima que eu te conto o segredo. Ah... Uh, se conecta com a cidade aí, você pega a anilha. Boa! Falando, pô! Palpinha na lua. Acho que tá melhor no turbo, hein? Você tava jogando turbo? Nossa, melhor mesmo, hein? Ah, tem porém que tá esses... Esse negócio bonito aí. Planeta Terra aí. Vem, Sol! Vem! Ah... Fala se não tem potencial, menino. Depende do resultado que der. Ah, só se... Ué, você tem que atar uma hora que tá bom, ué. Fazer o quê? A vida é assim, hein? Nem tudo são doces de criança. Você não acha? Acabou, vambora. Tá ruim demais. Antes da gente escolher... Ah, vai lá, vai lá. Eu quero escolher, eu quero escolher. Então, escolha. Próximo, escolha. Cadê ele? Aqui? Ah, não, mano. Não, mano. Isso aqui é scan, cara. Mano, scan. Ele só tem beleza, só. Só é bonitinho, só. Na funcionalidade, é uma bosta. Gostou? Ah, não, nem um pouco. Dez em... Ai. Scan! Mais um? Mano, não tem como. Depois destica. Ai! Depois destica o quê? O que você ia falar pro pessoal? O pessoal tá interessado? Deixa pra depois. Mano, ninguém acertou ainda. Quanto a... Mas você vai ver. Claro, primeiro eu tô dando aquela sensação pra galera. Tipo, ah, super raro. Ai... Super raro, né? Vocês vão ver super raro daqui a pouco. Último giro da noite? Opa. Toma. Ah. Chega de brincar. Vocês vão falar... Ah, você só gosta desse jogo. Ah, já sei. O jogo do Udinho, velho. Fazer o quê, mano? Fazer o quê? Ah, não. Pra quê que eu não vou gostar? Udinho. Udinho. E dessa vez não vai começar quente nele. Não. Toma. Só pra começar a conexão. Primeira conexão já. Só pra você sentir o caldinho de cana. Toma. Ai, tem que catar o carro. Perdeu. Nossa. Relaxa. Relaxa. Fica em paz. Relaxa. Fica em paz. Nossa, mano. Não. Não, ó. O que é isso? Fumo zerar a banca. Calma. Agora eu vou finalizar aqui. Dá licença. Até 10. Até 10. Dá licença. Até 10. Até 10. Não vai embora. Pronto. Pronto. Acabou. Meu Deus. O que é isso, cara? Dá licença. Ó, pera aí. Não, deixa eu. Deixa eu dar uma dica. Não, eu quero ir. Ó, quando aqueles ali não tá funcionando, é aqui que tem que ir. Tá bom. Eu vou. É aqui que tem que ir. Lá. É. É esse daí do lado. Aí o zoinho. Isso. Aí. Tá bom. Não vou falar nada. Você pode jogar agora à vontade. Não tenho poder pra falar nada. Eu vou ir até 5 aqui. Sério? Sério. Meu amigo, hoje não tá encaixando nada. Opa. Boa. Boa. Vamos. Eu falei pra você. Como quando o desconhecido não tá funcionando, o negócio é ir pro desconhecido. Mano, mas foi muito rápido já que ele liberou já o botico. Tá parecendo o C? Ah, não. 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 Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu. Meu Deus. Falta dois. E. Excelenta assim, mano. Mas nunca completou. Nunca completou acima do sapato, mano. Nunca. Caraca, mano. Que merda. Mas tá vendo que ele tá vindo, né? O bônus. Já veio, ou ele liberou uma carta. Só falta completar. Que maraca, velho O Tigrão tá liberando hoje, hein Tá liberando o Botico? Tá, tá liberando o Botico Tá igual a ser, então É sério Para de começar a contar pontíssimo Ah, tá bom Vai, vai, vai catar pouquinho Isso é o que você está respondendo do pessoal Você tem vergonha Vai, tem bastante laranja nessa bosta Mano, aqui vem a laranja e complete É a laranja que Filga a banda do Botico Vai, ai Isso, deixa no tubo arrochando Nossa Ah, galera Mais tarde vai ter um vídeo de cria Para vocês, hein Gente Ó, vou contar Vamos dar spoiler já falando o que nós vamos fazer Ai, meu Deus A gente vai jogar em três Lucky Cat ao mesmo tempo Vamos rodar no tubo os três juntos E vamos estourar ali e ver o que vai acontecer Então, o vídeo vai sair às 20 horas Fica atento e vem assistir Deixa seu comentário lá naquele vídeo, beleza? E nesse aqui também Isso, galera E quem tiver mais dúvida, galera Pode entrar no nosso grupinho do Telegram Que já está aí, viu? Vou deixar aí o grupinho do Telegram para vocês Yeah Aqui vai ser Meu Deus, que bom, cara Foi 8 pontos, mano Eu ia falar Aqui vai ser Bianca Touro Não, continua, mas Mete a mão Mete a mão Aumenta Aumenta Tá, vou dar uma Espera Tá, quando é pegar o bônus com 80 A gente precisa pegar o bônus com 80 Se a gente quer ir embora Aí Ô Ô Ele vai pagar o bônus Tu vai perder o bônus com 80 Você vai perder o bônus com 80 Relaxa Quando ele perde tudo Quando ele vai ganhar Senão ele vai ficar nessa Ele vai dar uma coisinha E tirar Dá uma coisinha e tira Vai ter que estourar no Estourar para ir embora Senão não vai dar Nossa Meu amigo Se pega aquilo Vai no automático Já está no automático Diamante Não, não era esse tipo de automático Bota no 40 Não Não, não vai dar 40 Não dá, não dá O que você falou? Eu sei O que foi o erro Não sei o que foi o erro Não foi o figrão Foi lá no QQT Foi lá no QQT Foi lá eu fui emocionado Eu estou Eu estou com uma expectativa muito grande Por isso que eu estou sendo Esse foi o vídeo de hoje Galera Curte, comenta muito esse vídeo Relaxa Que no QQT Vai ter mais uma Derrota Só que vai ter Trípula No QQT Derrota Trípula Nossa Nossa Eu estou com muita sede Estou falando muito Cuspindo Galera Olha aí Antes não era assim Porque está com vento Só um pininho de água O vento parece que na sua cara Entendeu? Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Deixem se inscrevam no nosso canal A gente gosta muito de vocês Deixem comentários Já estamos com 1.100 inscritos Estamos crescendo pra caramba Belezinha Tamo junto Um beijinho na boca Um beijo na bundinha Um beijo em tudo que vocês quiseram Não, 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 não Tamo junto Beijo É isso